E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Salles. Nessa segundona aí estamos trazendo 32 garimpos pra vocês hoje, tá bom meninas? Sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade aí, tá? Pra vocês conferirem as novidades de hoje. Tem muita coisinha bacana, tá? Já vou adiantando, tem conjuntinho, tem casaquinho, tem blusinha, tem calça. Tem muita coisa bacana, então fica com a gente até o final pra você não perder nenhuma novidade de hoje, tá bom? Pra quem não nos conhece, somos um Brechó do Paraná, faço envio pra todo o Brasil, fazemos sacolinha também. O nosso envio é através dos correios, tá bom meninas? Então se você tiver alguma dúvida, quiser saber como funciona o canal, basta mandar uma mensagem nesse telefone que tá aparecendo aqui no canto da tela, tá? Manda o seu CEP lá pra mim que eu faço a simulação pra você, pra você ter uma ideia de quanto que vai sair o seu frete, tá bom gente? Gente, lembrando que estamos com a promoção no frete, a partir de 200 reais em compras você ganha um desconto aí de 20 reais no valor total final aí do seu frete, tá bom gente? Qualquer dúvida que tiver pode mandá-la pra mim, que você tenha a respeito do canal, pode mandá-la pra mim, beleza? Lembrando que as peças vocês pedem pelo WhatsApp, tá gente? Aqui pelos comentários não vale, tá? Manda mensagem no meu WhatsApp ali que eu vou tá falando pra você se ela tá disponível ou não, pegando o seu nome e fazendo a sacolinha, começando a fazer a sacola pra você, tá bom gente? Lembrando que a gente recebe por Pix, boleto, transferência e depósito, tá? Eu deixo um prazinho de dois dias pra você efetuar o pagamento da sua pecinha, pra tá garantindo ela aí na sua sacolinha, beleza gente? Já deixa o seu joinha, não esquece, deixa já no comecinho do vídeo pra você não esquecer, porque hoje o vídeo tá muito top, tá gente? Acredito que vocês vão gostar, tá? Compartilha esse vídeo com a sua amiga, com a sua vizinha que gosta de bexó, compartilha, dá uma ajuda aí pra divulgar o nosso canal, tá? E sempre deixa um comentáriozinho aí gente, eu adoro ler os comentários de vocês, sempre quando eu tenho um tempinho eu vejo os comentários, Eu fico muito contente quando vocês estão interagindo aqui comigo, tá bom? Vocês são a minha companhia semanal aí, né gente? Então vamos começar, eu acho que como eu já falei, tem 32 garimpos hoje, vamos começar com essa pecinha que eu tô usando aqui, que é linda demais, olha que gracinha gente! Ela tem um tom assim, bege, bem clarinho, tá? Deixa eu aproximar pra vocês verem, ó, ela tem essas perolinhas maravilhosas aqui, a manga dela é meio bufantinha, tá? Ó, a manga, essa parte aqui é um 3 quartos, tá? Ó, fica no cotovelo ou um pouquinho abaixo, depende do jeito que você quer deixar, né? E ela vai vestir um G, tá meninas? Ela é alongadinha, tá? Ela é um pouquinho mais compridinha, deixa eu ler as medidas aqui pra vocês, o busto é 108 a cintura, 104 e o comprimento é 68, tá? Ela veste um G, ok? Eu tenho 104 de busto, ela ficou ótima pra movimentar e tudo mais, tá gente? Ó, lembrando que ela é novinha, vocês estão vendo a etiqueta aqui atrás, ela é sem uso, tá meninas? E ela é um chamoisinho, um tecido maravilhoso, gente, é muito bom mesmo, quem não experimentou ainda, compre peças de chamois porque é muito bom, tá? É muito confortável. Essa aqui tá saindo por 39, tá gente? 39 reais e ela é novinha, lembrando aí, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, a golinha dela é V, tá? Gente, linda e confortável, maravilhosa, eu achei muito delicada essas bolinhas que ela tem aqui, ó, uma gracinha mesmo, tá? Essa foi a peça 1, tá? 39 reais. Agora vamos pra peça 2, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar, que eu achei muito lindinha, vai ser essa blusa aqui, gente, olha que maravilhosa, ela é daquelas blusinhas peludinhas, dá uma olhada aí pra vocês verem, gente. E ela tem esses flamenguinhos aqui, olha que gracinha, gente, linda, uma das mais lindas de hoje vai ser essa pecinha aqui, ó, de repente agora não tá tão frio na sua cidade, mas é uma peça muito linda, tá? Ela tá num precinho super em conta agora, vamos aproveitar e se prevenir do frio, hein, meninas? Porque eu ouvi dizer que o frio esse ano vai ser bem forte, hein, ele vai vir com intensidade, não sei se procede, né, nós vamos descobrir mais pra frente, mas eu acredito que sim, tá, gente? Pelo menos aqui no Paraná a gente já teve alguns dias de frio, agora tá bem mais tranquilo, mas a gente já teve umas frentes frias pra cá. Ó, lindo, gente, maravilhoso, esse casaquinho, não é casaquinho, é um agasalhozinho, né, uma blusinha, olha que linda. Ela vai ser, a cor dela, gente, um off-white, tá? Ela não é branca-branca, tá? Ela é uma cor mais off-white aí, ok? Ela vai vestir 1G ou até 1GG, dependendo das suas medidas, tá? O busto é 104 e cede até 110, cintura 90 a 100 e o comprimento 64, tá? Esse aqui tá por apenas 38 reais, ele tá semi-novo, tá, gente? Esse aqui não é uma peça nova, mas é semi-novo e tá lindo demais, gente, eu achei muito fofinha essa peça. Apenas 38 reais, hein? Lindinha. Temos peças maravilhosas hoje, tem até algumas de grife, como essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Acho que essa aqui vai ser a de grife, né? É a peça 3, olha que linda essa camisa, gente. Linda, maravilhosa, tem, é, ela tá numa cor assim mais off-white também, tá? Ela tem esses bordados maravilhosos aqui, ela vai vestir um P, tá, gente? Ó, lindinha. Tem essas costurinhas aqui em outra cor, ó, que dá muito destaque. Olha essa manga aqui, caprichosa. Linda, gente. Maravilhosa essa pecinha. E ela é da Mackenzie, tá? Ela vai vestir um P ou um M pequeno, tá, meninas? O busto é 90, a cintura 84 e o comprimento é 50, tá? Linda, maravilhosa, só 20 reais. Lembrando que ela é de grife, é uma marca super top, tá, gente? Ó, lindinha. Maravilhosa mesmo. E essa aqui é a peça 3, tá bom? Depois deixa nos comentários se vocês gostaram das peças de hoje, tá, gente? Vamos pra peça 4, então, meninas, vai ser esse casaquinho maravilhoso aqui, lindinho. Olha que gracinha, gente, no xadrez, lãzinha batida. Tá maravilhoso esse aqui, hein, meninas? Olha. Lã batida, ele é bem quentinho, tem o nylonzinho por dentro, que é o forrinho, né? Ó, tem esses dois botões aqui, bem bonitos também. Tá? Vai vestir um M, o busto dele é abotoado, 96, cintura 100 e o comprimento 57, tá? Gente, esse aqui tá muito baratinho, ele tá por apenas 35 reais e ele é da Clock House, tá? Ó, tá maravilhoso, tem várias marquinhas legais hoje, ó. Lindo, gente, maravilhoso, só 35 reais de lãzinha batida, hein? Bem quentinho pra você tá se prevenindo aí do inverno, né, gente? Vamos ver aqui, a peça 5 vai ser uma camisolinha lindinha, ó, novinha em folha, tá com o precinho super legal, tá? Ela é uma malha fria, ó, tem uns detalhezinhos aqui em lese, olha que bonitinho, gente. Linda, ela veste um, deixa eu ver aqui, ela veste um M, tá, meninas? Busto, 80 a 96, porque ela tem um elástico aqui, tá? Essa parte preta é um elástico. A cintura é 96 e o comprimento é 79, se você gosta de camisola aí, ó, super fresquinha, confortável, tá? Novinha em folha e, ó, tem reguladorzinho, tudo certinho, tá? Essa aqui tá 18 reais apenas, novíssima aí, pra você tá aproveitando pra levar hoje, hein? A próxima vai ser a peça 6, vai ser uma reliquinha, uma raridade. Gente, olha que maravilhosa essa jaqueta, meninas. Linda, e ela tá super unisex, tá? Dá tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Ó, lindinha, ela tá num tamanho maior, ela veste um G. Feminino, tá, gente? Pra uma mulher ela vestiria um G. O busto é 108, a cintura 102 e o comprimento 61, tá? Pra um homem eu já acredito que ficaria no M, tá? O M eu acho que ficaria mais confortável. Lembrando que a gente poderia colocar alguma coisa por baixo, né? Gente, e essa aqui é a jeans raiz, hein? É um jeans muito bom, é um jeans mais grosso, resistente. E ela é uma peça CGC, tá, meninas? Ó, uma reliquinha aí, tá? Tá linda, a cor dela tá maravilhosa. Ó, se você tem mais ou menos o meu tamanho, eu tenho o busto 104. Ela botou em mim tranquilamente, tá? Ó, eu tenho o busto 104, deu a liberdade de movimento, eu visto o G, tá? Se você tem mais ou menos o meu tamanho, ok? Tá linda, gente, linda, linda, linda. Tá por R$49,00 apenas, tá? E é um jeans pra vida toda, tá, meninas? Eu não tenho medo de falar. É um jeans pra vida toda, porque ele é um jeans mais antigo, né? E vocês sabem que os jeans de hoje, eles são muito mais fracos que os que eram antes, né? Que eram feitos antes. Esse aqui tá top, hein, gente? R$49,00 apenas. Tá lindinha essa aqui. Agora a próxima vai ser a 7. Esse vestido lindão aqui, maravilhoso. Olha que gracinha, gente. Ele é manga comprida, tá? Tá na cor preta, ó. Ele tem esse traspassado aqui, ó, tá vendo? Você pode amarrar como você quiser. Ele é manga longa, tá? Como vocês podem ver. Ó, lindo. Ele é um poliéster com alastano, tá, gente? O busto é 98, vai vestir aí um G, tá? Cintura 90, quadril 104. Pode expandir mais, tá, meninas? Porque ele estica, tá vendo? Ele estica bastante. Esse quadril, eu acredito que ele chega até um 110, 112, tranquilo, tá? E o comprimento é 99. Ele vai ficar abaixo do joelho, provavelmente, tá bom? Tá maravilhoso esse aqui. Tá R$25,00 esse vestido. Tá lindo demais, hein, gente? Lindo, lindo a cor. Tá muito bonita também, tá? Tá R$25,00 esse aqui. A próxima é uma calça. Deixa eu ver aqui. Uma calça da Cortelli, gente. Essa 8, ó. É uma calça Capri, tá, meninas? É uma calça daquela mais curta, que ela vai ficar no meio da canela, mais ou menos, tá? Ó, tá lindinha. Ela veste um 36, segundo a etiqueta, tá? Ela é modelinho social. Ela é um poliéster com algodão, tá? Ó, tá linda. Tem botões... Botões, não. Tem bolsos funcionais aqui na frente, tá? E atrás ela tem... Deixa eu ver aqui se é de verdade isso. É de mentira. Ela tem um bolsinho aqui atrás, mas é de mentira, tá? Tá linda. A cor dela tá super top. Ela veste um 36, tá? É... 64 a cintura dela. O quadril, 86. E o comprimento é 78, tá? Quase 80 centímetros de comprimento, tá bom? Essa aqui tá R$16,00 apenas, gente. Tá muito baratinha pra você aproveitar mesmo hoje, hein, ó. Tá lindinha pra quem gosta de social. Aí, tá? É um cos médio pra alto, tá, meninas? Não é cos baixo essa aqui. É um cos médio pra alto, tá? Isso aqui é um pelinho, tá, gente? Não é mancha não, tá? Ó, lindinha. Essa aqui tá semi nova, hein? Tá bem bonita mesmo. Pra as meninas que gostam aí de calça mais capri, né? Tá linda. A próxima é um cardiganzinho, peça 9, ó. Lindinho esse cardiganzinho aqui. Ele tá numa cor off white, ó. Tá bem bonitinho mesmo. Lindinho. Ele veste um P. O busto dele é abotoado, tá, gente? Isso aqui é um midi abotoado. Nada te impede que se você tiver o busto um pouquinho maior, você usar aberto, tá? O busto é 88, a cintura 78 e o comprimento 54, tá? Pra você usar abotoado. De repente, se você quiser usar aberto, eu acredito que até o 92 por aí, tá? Fica legal, tá bom? Ó, lindinho, lindinho. E esse aqui, gente, tá saindo por 20 reais apenas, tá? A próxima vai ser a 10. Esse aqui é maravilhoso, gente. Lindo. Ele é tipo um... Ele tá abertinho aqui, meninas, que eu deixei mais fácil pra poder mostrar o fogo pra vocês, tá? Ó, esse aqui, ele é um casaco mais alongado. Ele não é sobretudo, ele vai ficar mais ou menos no meio da coxa, tá? Dependendo da sua altura. Gente, tá lindo demais. A cor dele é preta, tá? Ele é totalmente corta-vento. Tem essa manguinha aqui maravilhosa, ó. Lindinho. Ele tem fechamento por botões de pressão e zíper, tá? E ele tem bolso aqui, ó. Lindinho. Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês o interior dele, tá? Tá lindo, gente. Lindo, lindo. Olha que graça, meninas. Todo na oncinha, tá? E esse aqui, ele é nylon, tá bom? Ó, tá lindo, maravilhoso. Esse aqui tá semi-novo, hein, gente? Veste um P, tá? O tamanho dele é pezinho. Ele é bem quentinho. O busto é 88, abotoado. É... Cintura 78 e o comprimento 72, tá? Esse aqui, meninas, tá por apenas 45 reais. Tá maravilhoso esse aqui, hein? Ó, lindinho. Só 45 reais esse aqui. Tá muito bonito, hein, gente? Não dá pra perder, que é um casaco, gente, que no frio, se você for comprar numa loja nova, hoje, mesmo não sendo no inverno ainda, já estaria caríssimo, tá? Porque ele tá muito... Assim, o estado dele tá muito top, tá? De conservação. Tá muito legal. 45 reais. Mas a próxima vai ser um conjunto lindão aqui, ó. Olha que graça, gente, esse conjunto. Lindo. Ele tá numa cor, assim, é um marrom. É um marrom meio cobreado, parece um cobre, sabe? A cor dele. Tá lindo, é um poliéster um pouquinho mais... É um pouquinho mais encorpado esse poliéster, tá? Ele é da Maria Valentina, ele é de marca também. Ó, lindão, novo e tá com um precinho super top, hein, gente? Ele é a peça 11, o busto é 110, vai vestir um GG, tá, meninas? Busto 110, cintura 108 e o comprimento 59, tá? Essa é a parte de cima que eu li as medidas pra vocês. Tem esse cordãozinho aqui que você pode puxar na barra, você pode regular, tá? E ele tem um zíper aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês, ó. Você pode, ó, tá vendo? Tem um zíperzinho aqui, ó. Tá lindinho, hein? Ele vai até certa altura só, tá, meninas? É só pra vestir mesmo. Ele não é de fora a fora o zíper, tá? É só até certa altura, ó. Tá lindinho, maravilhoso. Acho que é pra facilitar pra vestir, né? Ó, lindo. Novo, nunca usado, tá? Vamos ver a calça aqui agora. A calça... Eu acredito que vai vestir um 46 essa calça, tá, gente? Ó. Tá linda, maravilhosa também. Olha que graça, meninas. Essa aqui, o zíper é na frente, ó, tá vendo? O cos dela é alto, tá? É um cos alto. Deixa eu mostrar a barra aqui pra vocês. A barra dela, o corte é reto, ó. Não é afunilado, é reto. Fica mais soltinho, né? A cintura é 100, o quadril é 116 e o comprimento é 99. Ela veste um 46, tá? Acho que o conjunto inteiro veste um 46, ele veste um GG. Tá bom? Tá lindo, maravilhoso. R$49,00 apenas, hein, gente? Só R$49,00 o conjunto, tá? Tá lindinho. Porque tá novo, tá num precinho muito legal, hein, gente? Próxima vai ser a peça 12, esse pullover, que eu achei uma gracinha. Olha que lindo, gente. Ele é mais vintagezinho, tá? Ele é retrozinho. Olha que lindo. Todo na lãzinha, tá? É uma mescla de lã... É... De lã acrílica com lã normal, tá, gente, ó. Ele é uma mescla das duas lãs. Tá lindo, maravilhoso. Ele veste um GG, o busto dele é 110. Cintura 104 e o comprimento 58, tá? Ele tá R$20,00 e tá muito lindinho, gente. Ele é de botãozinho, ó. Veste um GG aí, tá bom? Tá bem gracinha. A próxima é a 13. Essa saia lindona aqui da Osmose. Olha que gracinha, gente. Lindinha, ela tá num tipo de xadrezinho também, ó. Tá linda, meninas. Maravilhosa, ó. Osmose, tá? Tem bolsinho atrás. Os bolsos da frente é funcional também, tá? Ela vai ser um 44, tá, meninas? Um 44, um pouquinho menor. A cintura é 90, o quadril é 108 e o comprimento 53, tá? Tá R$16,00 apenas. É uma saia jeans. Tá lindona, hein? Só R$16,00 essa aqui da Osmose. Agora, a próxima eu tenho certeza que muitos vão gostar. Eu achei lindo demais. É a peça 14. É esse vestido aqui maravilhoso de manga longa. Olha que graça, gente. No xadrez, tá? São vários tons de rosa aí com marrom. Que eu acho que é uma mescla de cores que combina muito. Ele tem botões até certa altura aqui, ó. Golinha mais oriental. E o material dele, gente, é um algodão. É uma flanela, tá? É um material mais quentinho, é uma peça mais meia estação. E tá lindo demais esse aqui, gente. Eu achei muito bonito mesmo, tá? Confortável, ó. Tecido super confortável, né? O busto é 110, vai vestir um GG aí, tá? Acredito que um 46 ele veste, tá, meninas? O busto é 110, a cintura 104, o quadril 112 e o comprimento é 95. Ele provavelmente vai ficar no joelho, tá? Ó, no joelho ou um pouquinho abaixo, dependendo da sua altura aí, tá bom? Eu achei linda demais essa peça, gente. Muito bonito mesmo, tá? Maravilhosa. E ele tá por apenas 29 reais, tá bom? Quase que eu esqueci de falar o preço aqui, gente. A próxima, vamos ver aqui. Vai ser, deixa eu ver aqui. Peça 15, gente. Olha que lindona essa calça, meninas. Maravilhosa, peça 15. Essa calça jeans, ela vai vestir um 40, segundo a etiqueta, tá? Ou um 42 pequeno, dependendo do 42, acredito que ela veste também. Ela é cintura alta, ela é da moça de pano. Olha que graça, gente. Novinha também em folha, tá? Esse jeans aqui é novo. Ó, lindinho. Nova, mas com um precinho de brechó, gente. Vocês não vão acreditar no preço dela. Tá muito baratinha. A cintura dela, 74 até 78. O quadril, 96 a 106. Ela tem lycra aqui no quadril, tá? Ó. E o comprimento dela é 113, tá, gente? 1 metro e 13. Tá linda, maravilhosa. 49 reais apenas, gente. Um jeans novíssimo. E de qualidade, tá, meninas? Não é aquele jeans descartável, tá? É um jeans muito bom, ó. Olha que lindo esse detalhe aqui no bolso. Olha que gracinha cruzado aqui, ó. Parece uma trança. Linda, gente. Maravilhosa. A etiqueta aponta um 40, tá? Pode ser que ela vista um 42 pequeno, tá bom? Ó, linda, maravilhosa. 49 reais apenas. A próxima é outro conjuntinho. Que eu falei pra vocês que tinha mais de um, né? Gente, esse aqui tá lindinho demais. É um conjuntinho de verão. Olha que gracinha, gente. Que lindinho. Ele é uma malhinha, tá? E é uma malha canelada. Deixa eu aproximar aí pra vocês verem. Ele é uma malha canelada. Eu vou ler aqui o shorts primeiro. Depois eu vejo a blusinha, tá? Esse aqui é a peça... Deixa eu ver. 16, tá bom, gente? Ó, a cintura do shorts. Ele vai vestir aí, meninas, um M ou um G pequeno, tá? Cintura. É 7082, que tem um elástico, né? Gente, é uma malinha de ótima qualidade, tá? Além de fresquinha. Ela é muito boa. E tem um forrinho por dentro. Ele não fica transparente, tá? A cintura é 7082, então vai vestir entre um 40 e um 42, tá? O quadril é 102 e o comprimento dele é 34, tá? Ó, lindo, gente. Tem esse cadarzinho aqui, esse cordãozinho, ó. Maravilhoso. Preto com vermelho. A blusinha também veste um M. É maiorzinho. O busto é 96, a cintura 82 e o comprimento é 60, tá? Tá lindo demais, gente. Ó, novinho em folha esse aqui também, tá? Precinho de brechô aí. 59 reais apenas, tá? O conjunto, tá, gente? Novíssimo. A próxima é a peça 17. Essa camisa maravilhosa aqui. Olha que linda, gente. É uma camisa, o tecido dela é aquele tecido... Não é veludo, é tipo um suede, tá? Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. É tipo um suedezinho. Ela também tem aquele tom meio acobreado, tá? Não é o mesmo tom do conjunto. Ela é um tom um pouco mais claro. Deixa eu só colocar aqui pra vocês compararem, ó. Tá vendo? É um tom meio cobre. É... O conjunto. E esse aqui parece também, mas ele é um pouquinho mais claro, tá? Ó, tá lindo. Os botões são recapados com tecido, gente. É uma camisa um pouco mais encorpada o tecidinho. Já é mais meia estação, né? Gente, mas eu achei demais essa peça, meninas. Tanto a aparência dela, quanto a cor, o tecido, tá? Muito bom mesmo. E essa aqui, ela vai vestir um M. O busto dela é 94, a cintura 80 e o comprimento 55, tá? Essa tá R$17,00 apenas. E tá maravilhosa. Tá incrível essa peça, gente. Tá muito linda. R$17,00... Isso, R$17,00 apenas. Agora, a próxima é a outra camisolinha que eu falei pra vocês. Peça é 18, olha que linda essa camisolinha, gente. Ela é manga comprida, tá? Pros dias mais fresquinha aí, né? Essa aqui, meninas, ela tá nova também. Só que ela tem algumas sujeirinhas que eu acho que é por causa do armazenamento. De repente, ela ficou um tempo guardada. Ó. Só que isso aqui, gente, passou um homo, deixou um pouquinho parado, sai, tá? É coisinha de armazenamento mesmo, tá? Essa aqui não tem uso. E tem uma outra quase igual também, só que a cor muda um pouquinho, tá? Que é novinha, tá, gente? Essa aqui eu tô fazendo um precinho bem ponta pra vocês, ó. Lindinha, ó. Ela tem uma carinha mais retrozinha também. O busto é R$110,00. Essa aqui veste um GG, tá? Cintura R$106,00 e comprimento é R$90,00. Ela vai ficar um pouco abaixo do joelho, tá? Essa aqui tem um designzinho assim mais retrozinho. Essa tá R$22,00 apenas, tá? Ela é sem uso, tá, meninas? Tem essa sujeirinha uma ou outra, mas bem pouquinho. É tipo umas pintinhas, assim. Mas é coisa que você vê que sai, tá? É só passar um sabãozinho e esfregar que sai, tá bom? Tá lindinha. Tá R$22,00 essa aqui. Foi a peça... 18, né? Isso, peça 19. Agora vai ser uma calça lindona. Ela vai vestir um GG também. É a peça 19. Essa calça cor vinho aqui, ó. Linda, gente. Ela tá num vermelho vinho, ó. Tem bolsos funcionais aqui na frente. Ela é de elanca, o material dela, tá? É... Quem não conhece esse nome do tecido, é tipo um poliéster com elastano também, tá? Ó, é uma elanquinha pra vocês verem aí, tá? A barra dela dá uma leve afunilada aí. Ela vai vestir, meninas, um 46 até um 48, dependendo, tá, gente? Ó, tá escrito GG na etiqueta dela. Ela é nova também, tá? Ela tem etiqueta novinha. A cintura dela vai de 90 até 100, tá? É... O quadril 116 a 128. O quadril dela é um pouquinho mais larguinho. E o comprimento dela é 1,03. Tá num comprimento muito bom. Tá R$35,00 apenas, gente. Novíssima em folha, tá? Essa tem até etiquetinha e tudo. Tá maravilhosa, hein, meninas? O cos dela é super alto, tá? E tem bolsinho. Tá excelente aí pra você usar naqueles dias mais fresquinhos, tá? Tá num precinho bem em conta aí. R$35,00 apenas essa aqui. Ah, gente, eu até esqueci de comentar com vocês que tem uma peça super diferente. Eu nunca trouxe esse tipo de peça aqui. É inédita, vai ser a primeira vez a gente conseguiu garimpar isso aqui. Gente, o que que vocês acham que é isso? O que que vocês imaginam? Ó, vou dar um tempinho pra vocês pensarem aí, ó. Tá lindinha essa peça, gente. É a peça 20. Ela é uma roupa de ciclista, tá? Essa aqui é a parte de cima. É um tecidinho bem... É tipo uma poliamida, bem vazadinha, ó. Toda furadinha. E a parte de baixo aqui, tá? Ó, é tipo aquele tecido de leg, mas é muito bom, gente. É muito bom mesmo, tá? É um material top. Isso aqui é tipo uma proteção pra você sentar na bicicleta, tá? Deixa eu mostrar aqui a parte de trás, ó. Ele tem como se fosse um apoio aqui, tá? É fofinho aqui, tá bom? Acho que pra proteger o popô, né? Daqueles bancos lá. Então, se você, amiga garimpeira, é ciclista e gosta de andar de bicicleta, naquelas bicicletas que o pessoal sai e anda longas distâncias aí, ó, tá top essa pecinha, hein, gente? E pra comprar na loja é caríssimo novo, tá, gente? E essa peça, ela tá semi-nova, tá? Tá bem bonita mesmo. Ela serve tanto pra homem quanto pra mulher, tá? Essa aqui vai ser a parte da frente e essa é a parte de trás, tá bom? Essa peça, gente, eu medi a partir da cintura. Por quê? Porque aqui o decote dela é bem cavado. Mas por quê, gente? Porque normalmente você usa outra coisa por baixo. Você usa aquelas blusas que vem até aqui, que protege do sol, né? Então, assim, ele é bem cavado aqui na frente, então eu não medi o busto. Ela tá marcando aqui, se não me engano, um GG. Ela vai vestir por aí um G, tá? Um G ou um GG pequeno. O busto... O busto não, perdão. A cintura é de 80 até 90. O quadril, que é essa parte aqui, ó, é de 100 a 114. Eu acho que ela vai achar um 44, tá, gente? E o comprimento é 90, tá? Ó, essa parte de baixo é tipo um shorts, tá, meninas? Comprimento 90 que pega daqui, né? Ó, tá linda demais essa peça. Tá 49 reais apenas. E acreditem, gente, tá bem conta, tá, pessoal? Você vai pesquisar aí nas lojas que vendem materiais esportivos. É caríssimo, tá? Você vai economizando demais aí com essa pecinha. 49 reais essa aqui. A próxima é outro vestidinho. É a peça 21. Olha que lindo esse vestidinho. Na malinha, ó. É uma malinha bem fresquinha, tá? Na cor preta aí. Esse é novinho também, tá, gente? Esse tá novinho em folha. Ele não tem etiqueta de novo, mas ele é novo, tá? Só de você pegar e olhar assim, você já percebe. É uma peça que nunca foi usada. O busto dele é 108, ele vai vestir um G. A cintura 102, o quadril 114 e o comprimento 100, tá? Ele provavelmente vai ficar no joelho ou abaixo do joelho, tá? Tá lindinho. Esse aqui vai vestir... Eu acredito que um 44 grande ou um 46, tá? Tá bem bonito mesmo esse aqui. Ele veste um G ou até um GG pequeno. É... E ele tá saindo por 30 reais apenas. Gente, esse aqui é novíssimo. Só 30 reais esse vestidinho de malha super fresquinho aí, tá? Veste G ou um GG pequeno, tá bom? A próxima é a peça 22. 22 vai ser essa blusa maravilhosa aqui. É a irmã dessa aqui que eu tô usando. Porém, ela não tem as bolinhas, tá, gente? Essa aqui é um chamuazinho, tá? Igual essa que eu tô usando. Ó, linda. E ela tá num tom assim de marrom. Tá? Um marrom mais claro aí. Golinha V também, tá? Essa nova também, tá, gente? Novinha em folha nunca usada, tá? Busto 102, a cintura 100 e o comprimento 64, tá? Essa aqui tá 39 reais também, tá? Novinha em folha. E essa aqui ela vai... Acho que eu esqueci de falar o tamanho, né? Ela vai ser um G também, tá, meninas? Essa aqui eu acredito que ela é um pouquinho menor que essa que eu tô usando. Tá? Essa que eu tô usando, se não me engano, é 108. O busto é essa 102. Tá? Essa, então, é um G menorzinho, tá? Tá linda, maravilhosa. Ó, pra vocês terem uma noção do comprimento dessa que eu tô usando, é que se eu for pra trás, vocês ainda não vão ver o final dela. Mas ela é nesse comprimento aqui, tá? É o mesmo, tá bom? Tá lindona, 39 apenas essa aqui, material super top aí pra vocês, tá? Peças de qualidade. Agora a próxima vai ser uma saia que eu achei muito chique, gente. Deixa eu só ver o número aqui. É a 23. Olha que linda essa saia, meninas. Essa aqui é a parte da frente, ó. Ela vai ficar abaixo do joelho um pouco, tá? Olha que lindo esse detalhe ali com os botõezinhos encapados com tecido, ó. Tem um partidinho ali na frente, na lateral. Ela tem um zíper aqui atrás e ela é um xadrezinho bem delicadinho, bem pequenininho, tá? Cor cinza aí. E ela tem forro, tá, meninas? Ó, de qualidade essa saia, hein, gente? Cintura 104, ela veste um 46, tá? Quadril 116 e o comprimento dela é 60, tá? Ela fica abaixo do joelho, maravilhosa, meninas. Tamanho 46 aí, muito bonita mesmo. E essa aqui tá saindo por 18 reais, tá? Tá lindona. Ela tá num estado, assim, de semi-nova a conservação dela, tá? Tá muito bonita, muito bem feita, gente. Tem umas peças que tem um acabamento diferente das outras, né? Tem umas peças que o acabamento é muito bom, muito mais caprichado. É o caso dessa saia. A próxima vai ser a 24, a outra camisolinha que eu falei pra vocês. Olha que lindinha, meninas. Na cor rosa, tá? Essa aqui, a etiqueta já tá marcando um G, tá? Busto 108, cintura 104 e o comprimento 86, tá? É, mas não é muita diferença da outra não, tá? É bem pouca. Ó, lindinha. Ela só tá num outro tom de rosa, tá? Tá num rosa mais bebê, né? Ó, mas a estampinha, o bordadinho dela é o mesmo, tá? Ela é nova também. Deixa eu ver, acho que eu vi uma sujeirinha ou outra nessa aqui também, mas é igual a outra, tá, meninas? É coisa que sai, tá? Coisinha simples de lavar. Eu nem tô... Aqui, ó. Eu vi uma aqui. Mas é bem pequenininho, gente. É muito pequeno mesmo, tá? Coisinha que se você passar um sabãozinho ali, parar... Deixar parar um pouquinho e depois esfregar, sai. Tá, tá lindona e ela é tipo uma malinha. É um algodão mesclado com poliéster. Ela tem elastano, tá? E é uma malinha muito gostosa. É... Ela tá R$22,00 também, igualmente a outra, tá? Essa aqui não tem uso também, tá? Novíssima em folha. A próxima vai ser uma legzinha. Deixa eu ver aqui. É a peça 25. Essa leg super bonitinha aqui. Olha que gracinha, gente. Ela tem esse detalhinho brilhoso aqui, tá? Na verdade, ela parece mais aquelas calças montaria do que uma leg. É. Ela vai ser mais uma calça montaria. Inclusive, ela até tem bolso aqui atrás, tá? Essa aqui é um tamanho P ou PP, tá, gente? Isso aqui é pra uma adolescente, pra uma mocinha aí. Tá, ó. Tá lindinha. Ela veste entre um 34 e 36, tá, gente? Ó, o tamanho dela. Cintura 60 até 66. Essa parte aqui, ela estica, tá? O quadril 76 a 84 e o comprimento 91. Tá? Então, ela vai vestir entre um 34 e um 36, tá bom? Uma mocinha aí, adolescente ou pré-adolescente, dependendo da idade, ó. Tá lindo. O cos dela é alto, tá? Ela é da Ricie, ó, de marca aí, ó. Tá bem bonitinha, gente. Lindinha mesmo. Tá 16 reais apenas. Não dá pra perder, meninas. Tá muito baratinha essa aqui. Bem bonita mesmo. Calça estilo montaria. A próxima vai ser a peça 26. Deixa eu ver aqui. Hoje tem uns várias pecinhas de chamuá, ó. Como essa blusinha maravilhosa aqui, a peça 26. Ela tá na cor preta, tá? É uma blusinha, tá, meninas? Ó. Lindinha. Ó. Cor preta aí pra vocês. O busto é 100, ela veste um G. Cintura 94 e o comprimento 62. Essa eu tô fazendo por 14 reais. Tá bem baratinha, ó. Se você gosta de uma chamuazinha aí, ó. Tá lindinha, hein? Maravilhosa. A próxima é outra calça. Vamos ver aqui. Peça 27, gente. Essa calça lindinha aqui também. É tipo uma elanquinha também. Ela tá estampada. Ela é tipo flarezinha, tá? Ó. Tá bem bonitinha. Rosa alto, tá? Cintura 70 e 78. Então, ela vai vestir entre um 38 e um 40, tá, meninas? Um 40 pequeno. Um 38 e um 40 pequeno. É... A cintura é 70 e 78. O quadril 80 até 90. E o comprimento é um metro e dois. Essa aqui eu tô fazendo 15 reais. Tá super baratinha aí. Pra vocês estarem aproveitando. A estampa dela é bem natalina, se for ver, né? Você tá acostumado a ver essa estampa naqueles suéteres natalinos, ó. Lindinha. Um prato cheio aí pra quem gosta de estampa. Bem bonitinha. A próxima vai ser um vestido lindão também. É a peça 28. Esse vestido maravilhoso aqui. Olha aqui, gente. Que lindo. Ele é um xadrez, tá? Ele é uma mistura de marrom com preto, ó. No xadrez, ele é um poliéster com elastano, tá? Ele tem esse babadinho lindinho aqui por cima, ó. Lindo, gente. Maravilhoso. O busto 104. Perdão. O busto é 96 a 104. Ela vai vestir um G, tá? É... Cintura 98. O quadril é 108, tá? Acabei de perceber aqui, gente, que eu não medi o comprimento. Deixa eu só medir em mim aqui. Ó, ele vai ter mais ou menos aí uns 90 de comprimento, tá? Ele ficou quase em cima do meu joelho, tá bom? Eu acredito que é uns 90. Se alguém quiser tirar a dúvida depois, pode mandar lá no zap que eu meço pra você o comprimento, tá bom? É que eu não quero dar um corte aqui no vídeo. Mas, ó, tá lindão. Ele vai ficar aí... É que eu tenho 1,75, tá, gente? Eu tenho 1,75 de altura e ele vai ficar mais ou menos um dedo ou dois no máximo acima do meu joelho. Então, assim, se você for um pouquinho mais baixo, provavelmente ele vai ficar no seu joelho, tá bom? Ó, lindão. Esse aqui tá 25 reais, tá? Maravilhoso. A próxima é a 29. Esse tricôzinho lindinho aqui, ó, tá na corvinho, tá? Ele é da Diana. Eu sempre trago pecinhas da Diana aqui, né? Algumas pecinhas retrô. Essa aqui eu acho que já não é tão retrô, já é mais de agora, né? Ó, ele é de manguinha. Tá lindo, meninas. Esse aqui já vai vestir um plus, tá? Busto 114 a 120, cintura 110 e o comprimento 63, tá? Tá 15 reais apenas esse aqui. É um tricôzinho de lã sintética, tá? É um acrílico, né? Ó, tá bem bonitinho pra você usar aí tipo meia estação. Vamos ver a próxima, vai ser a peça 30. Gente, essa aqui tá lindinha demais. É uma blusinha de viscosinha, tá? Ó, ela tem essa alça aqui mais fininha e tem a manguinha, tá? Ó, tipo ciganinha, tá gente? Aqui é um elastiquinho. Não é tão pequeno assim, tá? Ela cede bem, tá bom? O elástico dela, ó, vocês podem ver que cede bem. Tem um cordãozinho aqui, tá maravilhosa essa estampa, ó. Ó, novinha, tá gente? Essa nova tem até etiqueta. O busto 98, ela veste um M maior, tá? Um M maiorzinho aí. Cintura 96 e o comprimento 59, tá? Essa é a peça 30, tá 25 reais apenas, hein, gente? Tá lindinha demais essa aqui. Olha que estampa maravilhosa. Achei muito delicadinha, tá? Ó, super primavera ou finalzinho de verão. Verão já passou, mas tem uns lugares que tá quentinho ainda, né? Se tá mais calor. Deixa aí nos comentários se na sua cidade tá frio ou tá calor, que eu quero saber se a maioria do pessoal tá enfrentando frio já ou se tá calor ainda. Deixa aí que eu quero saber, gente. Peça 31, a penúltima peça vai ser essa camisa maravilhosa aqui da Iéssica. Ela é uma peça jeans. Olha que linda, gente, essa camisa. Bem bonitinha mesmo, ó. Iéssica, tá? Pra vocês verem aí. Ela vai vestir, meninas, um G pequeno, tá? Busto 98, cintura 96 e o comprimento 60, tá? Essa aqui eu tô fazendo R$17,00 apenas pra vocês, tá bom? Tá linda demais. Ela tem botõezinhos de pressão, tá? Ó, tá bem bonitinha. Um jeans claro, tá, meninas? Uma lavagem mais clara aí de jeans, tá? Tá bem bonitinha, R$17,00 apenas. E a 32, gente, deixa eu pegar aqui, vai ser essa carteira super chiquezinha aqui. Olha que gracinha, meninas. Na cor vermelha, tá, ó. Tá bem bonita mesmo, ela é mais compridinha, tá? Modelinho dá até pra você usar em festa, tá? Ela é mais discreta, mas dá muito bem pra você usar com look de festa. Ó, por dentro, forradinha. Tá linda, meninas, ó. Pra carregar o básico, tá, gente? Um batonzinho, um celular, chave, tá? Tá, muito baratinha essa aqui eu tô fazendo pra vocês, R$12,00 apenas. Pra vender mesmo, hein? Ó, lindinha. Eu vi que ela tá bem bonitinha, tá? Ela tem tipo uma sujeirinha pretinha que eu não sei se sai, mas é bem imperceptível, tá? Isso aqui não é ralado, tá, meninas? É tipo uma sujeirinha pretinha que tem aqui, tá? Ó, só pra vocês saberem. Tá R$12,00 apenas, tá muito em conta. E ela tá bem inteirinha, tá? E eu não vi, assim, avarias nela, tá? Não que eu tenha percebido, tá bom? Tá bem bonita mesmo. Se você quiser tá adquirindo, tira um printzinho aí da tela e manda pra mim. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá. E eu já desejo um ótimo fim de semana. Ó, fim de semana não. Tô no fim de semana ainda, gente. Uma ótima semana pra todo mundo, tá? Deus abençoe a todas. Gente, eu me distraio muito fácil. Apareceu uma notificação aqui na tela do celular, por isso que eu falei fim de semana. Deu um branco na minha cabeça. É uma ótima semana, tá? Que Deus abençoe a todas. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau!